Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Nesta terça-feira, a Diocese de Januário promoveu um encontro que contou com a presença dos prefeitos da região para propor metas que atendam aos mais necessitados. Confira a reportagem. Reunidos em prol de uma mesma causa, o encontro contou com a presença dos parcos da Diocese, representantes do Legislativo e prefeitos da região, além de entidades como o IEF, SEBRAE e Cáritas. A Mitra Diocesana de Januária, correspondendo à proposta do Papa Francisco de unir várias instituições da sociedade civil, realizou esse encontro para juntos buscar soluções que atendam os mais necessitados. Eu louvo a Deus, é sinal que nós queremos vida. Vamos juntar força para dialogar em favor da vida. Eu louvo a Deus pela representatividade que está aqui. Muita gente, muita gente, graças a Deus. Essa parceria vai dar fruto. É a primeira proposta. Então agora, a primeira proposta é essa. Eu acho que vai dar fruto. Acho não, tenho certeza que vai dar fruto. O prefeito da cidade de Manga acredita na parceria e espera que gere bons frutos para a região. Justamente, a gente precisa de conhecer a realidade do nosso município e aqui nesse encontro hoje a gente conhece a realidade da região, que é um encontro importante para que a gente possa definir alguns parâmetros para a nossa gestão. Eu acredito que essa parceria, com essa parceria, nesse nosso encontro hoje aqui, a gente possa colher bons frutos para que a gente possa dar um novo rumo à nossa administração que está iniciando agora. O vice-prefeito de São Francisco aposta nessa aproximação da gestão pública com a dimensão social da igreja. Eu vejo com bons olhos. Eu sou católico, apostólico, praticante. Eu acho que essa parceria é muito boa. Nós vamos trabalhar juntos. Eu acho que é bem legal. E o que depender de nós, estamos portas abertas, né, o desenvolvimento social. E o prefeito de São Francisco, na pessoa de Evanilson Aparecido Carneiro, ele está, mesmo assim, com muita vontade, né, de procurar os meios cabíveis e necessários para o crescimento da nossa cidade. A proposta de reunirmos com gestores municipais do Norte Minas, área de atuação da Diocese de Januária, foi em primeiro momento nos apresentarmos, enquanto uma instituição, cuja doutrina social preza pela defesa da vida em qualquer aspecto. Por isso, nesse mesmo sentido, reunimos com algumas organizações existentes da Diocese de Januária e parceiros, como a Caritas de Ocesana, a Pastoral da Criança, o IEF, o SEBRAE, que todos eles têm essa parceria e esse trabalho em conjunto, que é prezar pela existência humana e pela administração da vida em todas as esferas. Esperamos que essa parceria contribua de forma eficaz a toda a comunidade.